Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos E nesse vídeo vamos desvendar aqui o How to Play, como jogar do Dragon Warriors Que é um jogo aí bem inspirado em jogos do Dragon Ball Z Ou na série, no anime, né? Dragon Ball Z Então aqui tem o basicão do joystick, que você vai mover ele pra cima, mover pra baixo Esquerda e direita e tal Então aqui não tem segredo nenhum É que um pouco mais pra frente ele mostra algumas coisas que você pode fazer aqui Por exemplo, Power Up Use o botão Power Up para carregar o seu Ki Então você segurando o Power Up ele vai carregando o Ki Lembrando que você fica vulnerável aí, o inimigo pode te atacar enquanto você estiver carregando o seu Ki Quando o seu Ki estiver no máximo, aperte o botão Power novamente para transformar Então quando o seu Ki não puder ser carregado mais porque ele estiver no máximo, você dá outro toque nele e ele vai transformar, tá? Transformar aí no Super Saiyajin Então por esse passo aqui é só, então vamos para o próximo O Tab Attack Button, né? O botão de ataque, Tab É utilizado também para fazer o Combo Você pode recuperar 5 Ki quando bater em um inimigo, tá? E tem o Tab Block Que é o Bloque ou Defesa, né? Daí Tab Block para defender Então você segurando o botão ele fica defendido Aí você pode, aí os golpes que você receber não vai danificar a sua vida, né? A sua Barra de Life não vai diminuir Ah, entendi Use o botão de Ki para fazer um Ki Blast Um Ki Blast precisa de 20 Ki Tá, que é essa magia aí Use o botão de Ki para fazer um Ki Blast Um Ki Blast precisa de 20 Ki Tá Use o botão de correr para fazer Combo Enquanto seu inimigo For batido Quando você bater no seu inimigo Você precisa de 50 Ki para fazer um Dash de ataque Especial Tá Agora aqui combinação de botões Use o Power Use o botão Power e o botão de ataque para fazer um ataque forte Tá, então combinando esses dois botões aí Você vai fazer um ataque um pouco mais forte E use o botão Power para bloquear e fazer um Counter Tá O Power e o Block para fazer um Por exemplo, você está apanhando, o cara está te batendo Você empurra ele, mais ou menos isso Tá, você faz uma ação aí enquanto ele está te batendo Para você jogar o seu inimigo para longe e tentar se recuperar E tem também aqui outro especial Use o botão Power e o Ki ataque Você pode fazer um Kamehameha Tá, então você usar essas duas combinações E você faz um Kamehameha Só que para isso você precisa de pelo menos 50 Ki Tá, lembrando que para carregar o seu Ki você segura o botão Deixa eu ver qual que é que eu já me esqueci É, o botão de Ki Quer dizer, o botão de Power É isso aí Então vamos lá É, é isso aí É isso aí, são os comandos básicos que você precisa Para jogar o Dragon Warriors Tá Nossa Só tem um pouquinho Então vamos jogar um pouquinho Deixa eu ver o que tem aqui em Settings Porque eu tenho o som e a música Para ativar e desativar Vamos voltar aqui Na loja Tem alguns personagens aqui O legal dessa loja é que você pode visualizar anúncios para você desbloquear Um total de 20 anúncios para desbloquear Aqui o primeiro personagem Acho que deve ser o Goku Uma transformação Que eu não sei qual que é Aqui para você desbloquear uma de um bu gordo Você pode ver 50 anúncios Sem anúncios Pode desbloquear esse outro Que eu não sei o que é Esse que está parecendo o Gohan, eu acho Ou é o Goku Aqui eu tenho o Android Aqui A número 18 Faz tempo que eu não assisto os desenhos do Dragon Ball Estou esquecido dos nomes dos personagens Esse que acho que é o Frieza E tem alguns aqui Que você não consegue desbloquear com anúncios Isso aqui é com moedas aqui mesmo Bom, isso aí então Vamos dar uma jogadinha aqui A última vez que eu fiz o Gameplay Eu perdi as duas Mas vamos ver se a gente consegue Ganhar agora Deixa eu ver se a gente consegue desbloquear com anúncios Olha aqui Aqui eu fiz o risco de xixi Eu usamos Para Eles dão o risco de xixi Para vir Ou melhor pessoal Vou tentar desbloquear alguns personagens Depois a gente volta com um novo Um novo Gameplay Eu já fiz dois Gameplay Já um com o Vegeta E o outro com o Goku Então se eu fizer um Gameplay de novo Com um dos dois Não vai ficar nada de novo Então vou encerrar por aqui o vídeo E até o próximo então, beleza? E até o próximo